Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita... Essa é a graça. Ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica... Deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede. E não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo. E odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam... Que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos? O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Os pagãos são quem? Portanto, sejam perfeitos. Os pagãos somos nós. Como perfeito é o Pai Celestial de vocês. No caso aí não foi pagão, são gentios. A tradução colocou pagão.